Olá, muito bom dia! Agora, pontualmente, 11 horas e 30 minutos. É muito bom chegar aqui e saber que você está aí do outro lado. Muito obrigado pela sua companhia. A partir de agora, 11 horas e 30 minutos. Bom dia a todas as pessoas de bem que assistem aqui o SBT Interior. Obrigado por estarem com a gente hoje, terça-feira, 12 de março. Olha, a notícia de capa do primeiro impacto interior. Coloca pra mim a imagem aqui. Essa é Tamires Fernanda Martins da Silva, 24 anos. A moça foi morta com três tiros ontem, no final da noite, em Mirassol. Ela estava com um filho de apenas seis anos de idade. Segundo os familiares, ela estava voltando pra casa. Uma pessoa que estava toda de preto, com um capuz, foi vista pelo filho, que não soube identificar quem era. Inclusive, a criança foi quem chamou vizinhos pra socorrer a própria mãe, que foi levada para uma unidade hospitalar, mas acabou morrendo. O crime ainda é um mistério, passional, desavença. Daqui a pouquinho, mais detalhes a respeito deste caso. Este é o primeiro impacto interior. Vem junto comigo, porque a notícia, a partir de agora, pede passagem. Eu levo pra você de bandeja, sou o garçom da informação. A gente começa falando de um trabalho da Polícia Civil de São José do Rio Preto, que deflagrou, nesta manhã, a Operação Alerta. Desde a madrugada, 120 policiais civis estão nas ruas, com o objetivo de cumprir 30 mandados de busca e apreensão e 72 mandados de prisão. Abrimos a janela da notícia. Está aqui, Joyce Cremonese. Está na seccional e traz todos os detalhes pra gente. Bom dia, Joyce. Bom dia, Sandro. Ótimo dia pra todo mundo que está acompanhando a gente. No primeiro impacto interior, é isso mesmo, né? A Polícia Civil deflagrou, então, essa operação. Operação essa, Sandro, que começou, na verdade, no dia 7. E hoje, então, teve aí a sua segunda fase, né? Deflagrada, com pelo menos 68 prisões em 30 cidades aqui da nossa região. Eu vou conversar com o delegado, o doutor Antônio Honório do Nascimento. Doutor, com relação, então, a essa operação, vocês começaram as investigações já há algum tempo? Como que vocês chegaram a esses alvos? Bom dia. Bom dia. Exatamente. É um trabalho do setor de investigações, da delegacia seccional de Polícia de Rio Preto, que propicia nós realizarmos essas operações, né? São todas as cidades que compõem a seccional, 31 cidades. Nós começamos a realizar esse trabalho no dia 7, exatamente há uma semana, em virtude da grande quantidade de trabalhos a serem executados. E utilizando isso aí, aproximadamente 120 funcionários, hoje nós terminamos, né, em concluir esse trabalho de investigação, cumprindo aí nada mais, nada menos do que 30 mandados de buscas e apreensões, 72 mandados de prisões, né, entre civil e criminais, sendo que nós tivemos o êxito em apreender 68 indivíduos, né, que tinham passagem pela polícia e estavam na rua e praticando até outras infrações criminais. Entre os materiais que foram apreendidos, né, como se diz, tem um pouco de tudo, né, doutor? Tem questão de jogo de bicho, droga? Fala um pouquinho pra gente. Correto. Até porque as investigações, nós trabalhamos com todas as infrações, né, e hoje nós conseguimos apreender aproximadamente 7 quilos de entorpecentes, dos quais 6 de cocaína, né, que é um entorpecente grave. Apreendemos 7 armas de fogo, aproximadamente 10 ocorrências de jogo do bicho, além das apreensões que são corriqueiras, né, dos mandados de prisões. Uma operação como essa, né, doutor, 120 policiais mobilizados, né, mais de 60 pessoas presas, qual o impacto disso nessa questão mesmo, né, das investigações da polícia civil e no cumprimento desses mandatos? Isso vangloria, glorifica o trabalho do policial, até porque com essas operações, com esses índices, né, ocorrendo, a gente tende a diminuir a criminalidade, tende a diminuir a prática dessas infrações. Por isso que o nosso trabalho é voltado sempre para todas as infrações. Inclusive pessoas envolvidas no furto de veículos. Com certeza, foram recuperados inclusive dois veículos, né, que haviam sido furtados. E principalmente também receptação, né, porque a maioria dos furtos, dos roubos, acabam caindo nos receptadores, que são o alvo principal da polícia para que possamos inibir a prática de furtos e roubos também. Tá certo, doutor, obrigada. Viu? Pelas informações, inclusive, Sandro, um pé de maconha foi apreendido aí pelos policiais durante essa operação alerta. É, de todo tipo, né, a gente tá vendo pelas imagens aqui. Importante também, né, a população denunciar, né, porque a polícia, é lógico, tem a estrutura dela, tem pessoas capacitadas para fazer a investigação, até você poderia perguntar para o doutor Nascimento se muitas dessas ocorrências são, tem origem, né, através da denúncia da população que pode denunciar de forma anônima para ajudar no trabalho policial, né. Isso, Sandro, tá perguntando com relação às denúncias anônimas, né, que muitas vezes são feitas para que vocês consigam, inclusive, chegar a estes alvos, né. É importante, numa operação como essa, foi importante, né, durante aí a investigação, esse tipo de denúncia? Com certeza, todas as denúncias anônimas que chegam até o nosso setor de inteligência, elas são investigadas, né, não que nós vamos fazer um serviço de imediato, mas sim um trabalho investigativo policial que nos propicia a pedir mandados de busca, mandados de busca e apreensões, então, realmente, são importantes as denúncias, desde que sejam denúncias verídicas, né, para que também não atrapalhe o trabalho das investigações. Tá certo, é isso, Sandro. Tá ok, então. Muito obrigado, Joyce, doutor Nascimento, pelo trabalho, parabéns à polícia aí, né, por esse resultado apresentado aqui para a população. Quando a gente mostra que a polícia está trabalhando, está aprendendo material ilícito, está colocando atrás das grades, quem está seguindo fora da linha da justiça, é muito importante porque traz essa sensação de segurança, de segurança, né, para a nossa população. Muito obrigado, Joyce. A gente vai dando sequência, daqui a pouquinho a Joyce volta, viu, porque a nossa equipe aqui é assim, sai de um ponto da cidade, vai para outro município, vai para outro bairro, estamos atrás das informações com a nossa equipe no programa 100% Regional. Estamos ao vivo aqui de São José do Rio Preto apresentando o noticiário que vai aí para parte do Estado de São Paulo, região oeste, região noroeste, Presidente Prudente, Aracatuba, cidades vizinhas e São José do Rio Preto vem junto com a equipe competente do SBT Interior. Ainda hoje tem repórter do povo, reclamação que chega através do nosso WhatsApp do povo que já está liberado, hein. Você já pode reclamar, já pode mandar a sua imagem, a sua denúncia. Hoje nós vamos mostrar reclamação dos moradores do bairro Guanabara, em Aracatuba. O que está acontecendo por lá? Esse daí é o asfalto, eu estou vendo pedrisco, né. A mistura que compõe o asfalto tem parte ali, mas o pessoal está reclamando bastante. Está questionando que o poder público teria abandonado parte desse bairro. Olha só como é que está o que eles chamam de asfalto. Mas isso daí para mim não é um asfalto. Está difícil, hein. E fora que pode gerar um acidente, passar um carro aí, pega uma pedrinha dessa, dá uma estilingada, rapaz do céu, pode causar um acidente grave. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar essa situação de abandono neste bairro de Aracatuba. População reclamou, a gente mostra. Vem junto comigo, vem junto, porque a notícia não para aqui. Ontem, nós noticiamos, aqui no Primeiro Impacto Interior, a morte de uma das vítimas de um acidente no sistema Parissiga. Aquele esquema para sinalizar aos motoristas que uma rodovia está em obras. Em apenas três meses, cinco pessoas morreram em toda a região. E o caso foi parar na Justiça. O Ministério Público instaurou uma investigação para apurar os acidentes que aconteceram na BR-153 em José Bonifácio. Vamos assistir a reportagem. São diversas obras ao longo de rodovias da região oeste e noroeste do estado de São Paulo. E para evitar acidentes, o sistema Parissiga são implantados. Mas o que deveria gerar segurança tem se tornado motivo de transtorno. Nos últimos três meses, cinco pessoas morreram enquanto aguardavam no sistema Parissiga. O caso mais recente foi no dia 30 de janeiro, que resultou na morte de mãe e filho. O carro deles estava parado quando foi atingido e prensado por um caminhão. O menino de sete anos morreu na hora. A mãe, de 43, chegou a ser socorrida, mas morreu depois de mais de um mês internada. Por conta dos constantes acidentes em pistas que estão em obras, o Ministério Público de José Bonifácio abriu um procedimento para apurar se as interdições estão sendo feitas de forma correta no trecho da rodovia que passa pela cidade. Ainda na BR-153, mas em Onda Verde, um homem morreu carbonizado após um acidente que envolveu ao menos quatro veículos. O trânsito estava parado em função das obras no local quando um caminhão caçamba não parou. Já na rodovia Assis-Chateaubriand, no final do ano passado, em Olímpia, uma jovem de 19 anos morreu depois que o caminhão que ela e o pai estavam bateu na traseira de outro caminhão que estava parado na pista que estava em obras. Na mesma rodovia, mas em Parapuã, um idoso de 75 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas. Quatro veículos se envolveram no acidente. Um caminhão não conseguiu parar ao ver o sinal de pare e siga e bateu na traseira de um carro que se chocou com uma picape e outro caminhão. Segundo o diretor administrativo financeiro da Triunfo Transbrasiliana, concessionária responsável pela BR-153, a empresa segue as regras estipuladas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. A primeira sinalização que a gente tem no pare e siga, olhando sob a ótica da obra para os veículos que estão vindo na via, é de 200 metros, onde um operador ele fica com o equipamento de pare e siga, com uma bandeira sinalizadora, um radiocomunicador. Para a fila, temos um segundo operador que também conta com uma bandeira sinalizadora e esse segundo operador ele vai caminhando conforme a fila vai aumentando. Segundo ele, muitos acidentes são ocasionados por causa da distração do motorista. Ele ainda afirma que investigações são abertas para apurar a responsabilidade em cada caso. fatores como a imprudência, a negligência e a imperícia como por exemplo sonolência, consumo de bebida alcoólica, utilizar o celular ao volante podem causar acidentes mesmo quando toda a sinalização da obra está corretamente implantada. Este instrutor do SESC Senat reafirma que a principal responsabilidade deve partir principalmente dos motoristas de caminhão. O motorista tem que se precaver, ele tem que estar atento e quando a sinalização de longe eu consigo perceber que já tem carro parado então se eu estiver atento se eu não estiver fazendo outra coisa que não seja conduzir o veículo eu vou conseguir parar esse veículo com antecedência mesmo que ele esteja carregado mesmo que seja um rodotrem mesmo que seja um caminhão truque. Já o presidente do sindicato dos motoristas de Rio Preto afirma que a sinalização no sistema para e siga precisa de mudanças como avisos na estrada com maior antecedência para os condutores além de condições de trabalho adequadas. Existem regras o empregador ele tem que manter essas regras e o trabalhador também tem que seguir essas regras que são as 8 horas diárias 44 horas semanais com descanso a cada 5 horas e meia no mínimo de uma hora anos atrás a gente viu o pareciga com bastante recomendações que ia ter um pareciga pessoas com a bandeira falando alguma coisa está ali na frente hoje você vê que está muito em cima o pareciga Diante de tantas mortes quem precisa transitar por rodovias em obras não se sente seguro bastante perigoso na rodovia a gente tem que andar em certa velocidade e devido a esses problemas corre rígido de acidente maior teria que ter uma sinalização mais preventiva um alcance mais longo para começar a sinalização para a gente já vir avisado para não pegar de surpresa porque senão com certeza vai ocorrer acidente é olha hoje em dia o desrespeito a sinalização as regras de trânsito é muito intenso mas eu acho que sempre pode melhorar eu não sei se você pega bastante operação pareciga eu pego até por morar numa cidade que fica a 50 km outros de São José do Rio Preto venho trabalhar todos os dias então frequentemente pego o pare e siga a gente sabe mas e aquela pessoa que não passa com frequência na região eu acho que a sinalização pode ser melhorada a operadora está seguindo o que determina a regra mas as regras podem ser alteradas até para o bem de todo mundo de repente colocar um obstáculo na via com antecedência mesmo depois da primeira pessoa tendo avisado que tem a operação pareciga um obstáculo para avisar a pessoa o motorista mas desatento porque ali o que está em jogo é a vida eu quando eu paro no pareciga eu fico realmente bastante preocupado até aqui na BR 153 horário de pico aqui em São José do Rio Preto que mesmo sem ter a operação pareciga você tem que andar com cuidado a gente fica atento porque é a nossa vida em risco então mais atenção por parte dos motoristas um aprimoramento dessa sinalização e vamos ter cuidado com a vida e outra questão também esse asfalto aí que direto tem reforma reforma eu não sei porque que tanto se deteriora isso daí também tinha que ter uma apuração o que acontece parece farofa o asfalto direto tem buraco conserta daí pouco tempo já tem buraco para consertar aí fica difícil realmente você que está aí acompanhando a gente muito obrigado pela sua companhia vem junto com a gente porque eu quero a sua opinião sobre os assuntos que estão sendo mostrados estão sendo abordados aqui no primeiro impacto interior você pode participar com a gente através do nosso WhatsApp do povo 17981278656 tem um problema tem uma reclamação filma para mim vai lá você tem o celular hoje quase todo mundo tem o celular tem internet aí manda para a gente através do WhatsApp se não quiser ser identificado não tem problema eu compro a sua briga vamos reclamar vamos denunciar o que está de errado aí na nossa sociedade participe com a gente através do nosso WhatsApp sugestão de reportagem para o nosso repórter do povo problemas da comunidade também a gente aceita aí mensagens fotos você que está assistindo a gente e não se esqueça de comentar aqui o conteúdo tá bom 11 horas 47 minutos vamos para o rápido intervalo comercial daqui a pouquinho a gente vai voltar porque você sabe a notícia chega primeiro aqui no SBT daqui a pouquinho a investigação da polícia para identificar o assassino da jovem de 24 anos de Mirassol que foi morta com 3 tiros ela foi atingida na frente do filho de apenas 6 anos eu volto já já estamos de volta com o primeiro empate interior com o homem da ripa vermelha vem junto comigo a gente mostra o que está acontecendo na nossa região 11 horas 50 minutos a gente está acompanhando a investigação da polícia em cima de um assassinato ocorrido ontem no final da noite uma jovem de 24 anos foi assassinada foi atingida por tiros na frente do filho de apenas 6 anos de apenas 6 anos de idade esse crime foi em Mirassol a repórter Larissa Cruz está lá na cidade tem todos os detalhes para a gente desse crime a investigação da polícia se tem suspeito como é que foi bom dia Larissa Oi Sandro bom dia bom dia para todo mundo olha a jovem Tamires Fernanda Martins da Silva de 24 anos foi atingida por 3 disparos como você disse na frente do filho de apenas 6 anos ela estava saindo da casa da avó paterna da criança quando um homem teria chegado perto dela e efetuado os disparos a criança assustada acabou correndo e ela veio aqui para esses prédinhos que fica bem próximo de onde tudo aconteceu pedir socorro para os moradores essa criança teria batido na porta de vários apartamentos para pedir socorro já que a mãe tinha acabado de ser atingida segundo testemunhas esse homem estaria encapuzado e usando roupas pretas a polícia a polícia civil está em busca desse suspeito para tentar localizar esse homem e identificar essa pessoa que teria cometido esse crime a criança está com a avó paterna e falou para a avó que não sabe muito bem o que aconteceu que foi tudo muito rápido e que realmente veio pedir aqui ajuda para os moradores o bairro aqui também Sandro aqui é o São Bernardo o bairro São Bernardo em Mirassol o pessoal aqui também passou por nós perguntou também não tem não entenderam muito o que aconteceu claro que esse caso segue em investigação e nós vamos acompanhar o corpo dessa jovem aí de 24 anos ainda não foi liberado então não se sabe exatamente o horário do velório e do enterro Sandro olha pelo que aconteceu e eu tive acesso ao boetim de ocorrência a jovem foi atingida na nuca em uma das pernas um pouquinho mais acima dois tiros ali na nádega na perna na nuca ou seja agiu por trás veio por trás na traição o atirador então é uma pessoa que sabia quem estava ali não é verdade Larissa e nenhuma possibilidade pode ser descartada pode ser um crime passional ou uma desavença não sei se ela tinha passagem ou não isso daí somente a família vai poder trazer informações para chegar até essa pessoa e outro fato da pessoa estar com o capuz é que ela não queria ser reconhecida então provavelmente é uma pessoa que não posso dizer que estava próxima mas que pode ser aí da cidade porque estava esperando ela chegar na residência dela é isso Larissa exatamente Sandro segundo o boletim de ocorrência os tiros atingiram a nuca as pernas e as nádegas realmente ali a pessoa veio por trás ela estava saindo Sandro da casa da avó paterna da criança a avó paterna até conversou com a nossa equipe e ela disse que era muito querida que ela não estava mais em um relacionamento com o filho dessa mulher que é o pai da criança mas que elas tinham uma relação ali de amizade e que ela ainda se considerava sogra da vítima então ela estava saindo a criança estava na casa da avó paterna ela provavelmente tenha vindo buscar e estaria saindo aqui da residência então provavelmente alguém que conhecia também a rotina dessa jovem e como você disse realmente os tiros foram por trás é alguém que estava esperando ela sair mas olha só na frente do filho de apenas 6 anos imagina a cabeça dessa criança eu ouvi o relato da avó paterna a criança tinha dormido aí a avó contou o que tinha acontecido mas imagina só como é que fica uma criança de 6 anos já tem consciência que falta que vai fazer para essa criança meu Deus do céu bom, a gente continua acompanhando o trabalho da polícia de investigação mais um crime que choca a cidade de Mirassol agora a tentativa de de repente recolher alguma imagem alguma câmera de segurança de algum comércio alguma residência para tentar localizar essa pessoa muito obrigado Larissa pelas suas informações daqui a pouquinho eu volto com mais assuntos daqui da nossa região um homem de 66 anos foi preso depois de descumprir uma medida protetiva em Rio Preto ele foi até a casa da ex pulou o muro e chutou a porta assustada a vítima se trancou e chamou a polícia o suspeito apresentava sinais de embriaguez e no carro dele foi encontrada uma espingarda calibre 28 sem munição ele disse que a arma era uma herança do pai e que por isso sempre levava para os lugares levava a arma para passear eu não estou entendendo ou para ameaçar para botar pavor aí nas pessoas hã? bom uma testemunha contou para os policiais que o homem segurava a espingarda e gritava no meio da rua ameaçando as pessoas dizia que duvidava que tinha um homem para ir até ele o valentão foi levado ao gemado para a central de flagrantes onde permaneceu preso para esfriar a cabeça porque é valentão só porque estava com a espingarda é mais ou menos isso tem polícia para conter esses valentões muito bem vamos dando sequência aqui agora 11h56 tem repórter do povo agora e você continua acionando a gente viu pode mandar o seu problema porque a gente vai atrás aí para tentar uma solução já está o nosso whatsapp aí na tela já note moradores do bairro Guanabara em Aracatuba estão vivendo o abandono do poder público e a situação do asfalto do bairro está em condições muito ruins nosso repórter do povo Rafael Rodrigues está aqui na nossa janela da notícia com essa informação como é que está o asfalto aí ô Rafa você que está aí posicionado bem próximo bom dia Sandro Pires bom dia para todo mundo que está acompanhando o primeiro impacto interior quem já estava acompanhando o jornal ouviu o Sandro falar aí da qualidade de asfalto que parece uma farofa Fernando Pessoa baixa aqui comigo olha esse asfalto aqui Sandro olha a qualidade desse asfalto na verdade era um asfalto aqui nós só temos resquícios do que era uma rua com pavimentação asfáltica aqui é a rua Padre Francisco Cersem no bairro Guanabara apenas uma das ruas onde nós recebemos diversas reclamações eu vou conversar aqui com o seu Valdir que é comerciante e mora aqui na rua Padre Francisco Cersem e pode nos relatar melhor como é que está a qualidade dessa rua quando é que foi feito esse asfalto mais ou menos seu Valdir eu moro aqui que eu resido aqui já há 30 anos então sempre foi sofrimento que eu asfalto para baixo chega a mercadoria minha aqui caminhão para descer é difícil o acesso devido a esse estado do asfalto então a gente já reclamou várias vezes mas até agora nenhuma providência foi tomada ainda espero que agora a gente consiga essa melhora aqui que a gente está precisando desesperadamente quando chove é terrível exatamente porque aqui nós estamos quase no fim da rua só que quando chove eu imagino que essas pedras descem todas aqui para o frente da casa do senhor catando com pá e fora que você tem que estar cortando colinhão que nasce no asfalto está difícil realmente está bravo isso aqui o senhor que transita aqui pelo bairro também sempre por ser morador daqui trabalha também sai sempre para trabalhar como é que estão as condições das outras ruas no entorno tem rua que está pior que essa bem pior que essa essa aqui ainda está boa perto da outra nós temos uma travessa ali a travessa do lado ali que atravessa 5 lá realmente está só pedra então aqui para baixo Guanabara várias ruas foram atingidas dessa forma desde quando a gente fez o asfalto que a gente pagou o IPTU do imposto do asfalto tudo nós já fomos com esse sofrimento que vem ao longo dos anos o pessoal vem fazer o recuperamento lá para o centro mas essa parte aqui do Guanabara realmente é esquecida e vários aqui estão com esse sofrimento é carro seu que não quebra esses atritos é bicicleta quem tem então é um sofrimento é realmente uma barra isso aqui tudo muito obrigado então senhor Valdir muito agradeço vocês aí essa colaboração que vocês estão apoiando aí porque se não é vocês fica mais difícil então vamos torcer e esse pessoal aí que tem o poder de fazer alguma coisa olha carecidamente que Deus ilumine que vocês tomem conta de nós aqui porque está precisando realmente o negócio está feio está feio está feio mesmo senhor André como eu disse aqui o senhor Valdir também disse eu tenho uma colinha aqui com as ruas que os moradores foram enviando para a gente algumas das ruas o Fernando mais cedo o Fernando Pessoa cinegrafista que está comigo fez imagens da Travessa 5 e aqui temos a rua João Cório rua Oswaldo Aranha rua Vereador Semi Abraão com a Alfredo Emiliano rua Albino Marinelli e também Travessa Bastilha todas essas ruas com situação de asfalto deplorável ou como você muito bem disse o asfalto parece uma farofa aqui no bairro Guanabara a gente espera Sandro que se caso o asfalto seja feito não seja aquele asfalto eleitoreiro como a gente costuma dizer aquele asfalto que é feito às pressas e a pavimentação asfáltica segundo as normas técnicas ela tem que seguir critérios ali o material tem que passar por um controle de qualidade seguir critérios de qualidade para que não aconteça isso aqui porque algumas dessas ruas foi até feita uma operação tapa-buraco essas operações emergenciais só que a gente sabe que essas operações não resolvem o problema real uma rua dessa aqui nós nem conseguimos identificar mais onde é asfalto onde era buraco onde já foi tapado aqui precisaria realmente de um asfalto novo um asfalto de qualidade para que essas pessoas tenham qualidade de vida tenham conforto e segurança para chegarem até as suas casas e não ficar torcendo para que o dia que chova não carregue todo esse entulho esse pedregulho para dentro de suas casas e como o próprio Waldir disse você imagina você ter que podar capim da rua onde você mora tem aqui se o Fernando puder mostrar capim que ele retirou que acabou secando capim crescendo no asfalto é um absurdo isso daí eu queria saber quem fez esse asfalto qual foi a a construtora se foi a prefeitura se foi a construtora mesmo lá no passado a empreiteira porque tem que ter prazo de validade aliás aqui no Brasil é coisa séria isso eu estava falando aqui do asfalto de muitas rodovias que tem rodovia que a gente vê lá o recap pouco tempo depois não vai muito tempo deu uma chuva duas chuvas você já vê os mesmos buracos saindo lá de novo né então é um absurdo isso daí tem que ter garantia do serviço aplicado porque aí tem dinheiro público eu não sei o que é eu não sou especialista já conversei com gente especialista em em pavimentação asfáltica eu acho que o erro ali é na execução é na receita do bolo digamos assim porque ali ó pode mostrar lá ficou só o pedrisco cadê o piche cadê lá os outros materiais porque são várias camadas que o pessoal vai fazendo agora como que ficou nessa condição gente não tinha ninguém pra fiscalizar não tinha ninguém pra aplicar opa pouco tempo depois já deu problema vamos lá vamos cobrar a empreiteira não o setor responsável lá pra fiscalizar porque é um absurdo a população ficar vivendo e convivendo com isso daí ó na frente de casa pagando o seu imposto cheio de pedrisco fora que pode gerar um acidente ali o carro passa ali ó a movimentação da roda pode uma uma pedra dessa atingir alguém que tá lá na na calçada alguma criança algum idoso então é um absurdo eu acho que tem que ter a boa aplicação a boa gestão do dinheiro público no Brasil porque não adianta parece que o pessoal faz intencionado a faz pra não durar muito pra depois gastar de novo e fica sempre no nosso bolso isso daí tem que ter um rigor na aplicação do dinheiro público porque é um dinheiro suado a gente trabalha muito pra pagar o nosso imposto e tem direito de reclamar fica o espaço aberto aqui o pessoal aí da prefeitura a gente procurou a prefeitura pra saber o Rafael o espaço aberto aqui pra eles falarem se vai ser feito o asfalto quem fez quanto tempo tem que ter tudo numa planilha ali ó a rua tal foi feito o asfalto quem fez durou quanto tempo porque senão é um absurdo a gente ficar nessa condição Sandro a nossa equipe entrou em contato ainda não não teve a resposta da prefeitura mas alguns moradores disseram que receberam uma carta já da prefeitura informando que será feita a pavimentação asfáltica em breve mas como você bem disse não dá pra esperar uma equipe de TV vir aqui e mostrar o problema esse problema já existe há muito tempo o senhor Waldir mesmo relatou pra gente e a impressão que fica é que são sempre as áreas mais periféricas da cidade as áreas que estão ao entorno onde moram os trabalhadores e aí é que essas pessoas acabam sendo esquecidas né renegadas aí a ter que trabalhar e sair todos os dias e voltar pra sua casa com esse asfalto em péssima qualidade né você imagina que essa rua quando chove uma pessoa que precisa usar um meio de transporte uma motocicleta uma bicicleta pra poder ir trabalhar ou fazer as outras coisas do dia a dia aqui você pode acontecer algum acidente derrapar como você bem mesmo disse né uma pedra espirrar acertar algum alguma pessoa que estiver transitando ou acertar até mesmo algum motociclista é um perigo iminente né não precisa de nós virmos aqui mostrar pra que o poder público tome alguma reação né essa reação já deveria ter sido tomada antes né com certeza os representantes da população tem que ir pras áreas mais periféricas também pra ver a situação que o pessoal tá vivendo né a gente vai continuar cobrando e aguardando uma resposta aí do poder público e não é pra gente a resposta não é pra população que mora aí no Guanabara muito obrigado Rafael pelas suas informações e você quer mandar uma sugestão de reportagem é no WhatsApp vamos lá filma tem um problema aí é esgoto é falta de iluminação é poste caindo é mato é falta de asfalto o que mais qual outro tipo de problema que a população pode viver ah é o que mais bueiro entupido também que a gente vê vários aqui qualquer tipo de problema né uma obra que está parada aí que você quer cobrar as autoridades pra saber né o que fazer a gente tá aqui à sua disposição somos aí o meio né pra você reclamar e a gente cobrar as nossas autoridades tá bom e você também pode mandar a sua mensagem através do WhatsApp lógico comentando aí o conteúdo do programa e também mostrando a sua foto com os colegas de trabalho pessoal que tá almoçando agora tá chegando pro almoço oi pessoal aí dos restaurantes vão lá tem mensagem coloca aí pra gente Maria de Fátima Rio Preto bom dia mora no bairro São Tomás 2 tem um terreno doado da minha casa com o Matagal que já tá no meio da rua já achei vários escorpiões cobra e minha figa achou um escorpião na cama dela faz mais de um ano que ninguém limpa e ninguém sabe quem é o dono a prefeitura tem que ter o registro aí de quem é o dono proprietário herdeiro tem que cobrar aí se a pessoa não limpar vai lá o município nem que seja de forma terceirizada contrata alguém limpa e bota na conta do proprietário lá no IPTU não é verdade? porque o que não pode a pessoa fica deixando valorizar o terreno e nessas condições Mariane de Fernandópolis gostaria de deixar uma mensagem para o meu esposo Tiago te amamos papai estamos com saudade está aí a família da Mariane de Fernandópolis quem mais? Bernadette de Fernandópolis também bom dia essa é a minha família queria mandar um recadinho para o meu filho Vinícius que não aparece na foto ele adora o seu programa diz que amamos muito ele valeu família Adriano de Macaubal bom dia esse final de semana passei na BR-153 pedágio tem bastante e a pista está muito ruim está aqui reclamação do Adriano de Macaubal é verdade pedágio é o que não falta não é verdade? Vera de Arassatuba bom dia lamentável os acidentes na rodovia precisamos de sinalização mais frequente muitas vidas indo embora e atenção por parte dos motoristas por favor por favor a estrutura já é precária se o motorista não fizer a parte dele aí é problema muito bem daqui a pouquinho tem mais mensagens viu? agora meio dia 8 minutos daqui a pouquinho um homem de 35 anos foi preso em flagrante usando uma faca e uma tesoura sabe para quê? para ameaçar a mulher o caso foi imprudente daqui a pouquinho eu trago esse assunto com mais detalhes para você estamos de volta com o primeiro Impacto Interior na sua tarde de terça-feira que bom que o senhor a senhora me descobriram aqui no SBT Interior toda a equipe nossa agradece a sua companhia você chegando a partir de hoje você que já está há muito tempo já estava aqui antes de mim estou muito feliz de estar aqui no SBT Interior junto com essa equipe competente pessoal empenhado trabalhando dia e noite para levar a notícia para você de toda a nossa região um abraço para você da região oeste região noroeste estamos aqui de São José do Rio Preto levando a notícia você que está almoçando você que vai almoçar mais tarde agora meio dia 12 minutos estreou semana passada o nosso quadro Cidade Segura é um sucesso realmente porque a gente traz aí a rotina da Polícia Militar quais são as principais ocorrências daqui de São José do Rio Preto e também da nossa região mostrando a atuação dessa instituição que defende a nossa sociedade defende o que é certo eu recebo aqui mais uma vez o Coronel Fábio tudo bem? tudo bem comandante do CP5 muito obrigado pela sua presença e muito importante a gente trazer aqui as principais ocorrências qual é o trabalho da Polícia Militar nas ruas mostrando aí como é que está sendo o dia a dia Coronel a gente começa falando de um caso em que os policiais salvaram a vida de um bebê que estava engasgado aliás esse tipo de ocorrência parece raro mas é bastante frequente é bastante frequente e só no ano de 2022 foram 29 casos em 2023 32 casos e nós já tivemos nesse ano quatro casos felizmente a maioria dessas situações as pessoas ligaram no 190 da Polícia Militar e os nossos atendentes estão absolutamente preparados para orientar os pais os familiares para desvencilhar essa criança desse problema que é sério que pode inclusive levar o mal maior e até a óbito nesse caso específico as imagens estão mostrando o Cabo Rodrigues estava no patrulhamento de rotina quando foi acionado por populares aí é um estabelecimento comercial um restaurante uma funcionária pediu o auxílio porque o bebê da proprietária de um aninho o Joaquim o bebê de um ano estava engasgado tinha tido um problema de uma febre também muito alta e ali o Cabo Rodrigues fazendo a manobra que nós aprendemos desde os bancos escolares ele conseguiu desengasgar a criança e graças a Deus foi levado para o hospital mais próximo e passa bem então o nosso Joaquim se Deus quiser vai ter toda uma vida aí pela frente muita saúde olha é Deus mesmo que colocou vocês pessoas preparadas porque como o senhor disse desde quando está fazendo a preparação para ser policial já aprende esse salvamento não é qualquer pessoa que pode acabar salvando mesmo uma criança pode machucar até é exatamente embora o nosso atendente lá do 190 ele possa orientar a família ali vai sendo passados os procedimentos preliminares a gente pede aí que as mães os pais tenham calma informe exatamente o que está acontecendo com as crianças vão ter essas orientações pelo telefone 190 mas saibam que de imediato uma viatura da Polícia Militar estará se deslocando para fazer esse atendimento e auxiliar as famílias Joaquim está bem está bem graças a Deus e parabéns ao nosso Cabo Rodrigues parabéns ao Cabo Rodrigues são imagens impressionantes olha só o desespero das pessoas e a confiança em cima do trabalho do Cabo Rodrigues você vê que quando chega o policial aquele cidadão que já estava auxiliando ele passa a criança nas mãos do policial nós ficamos muito honrados para a população confiar na Polícia Militar são 800 mil ligações por ano saindo aqui na nossa região e a gente pede que as pessoas continuem ligando nós estamos aí para atender justamente a população a Polícia também auxiliou pai e filho em uma situação de vulnerabilidade os policiais se depararam com um homem pedindo esmola e um menino na calçada e qual era essa situação? exatamente olha só nós temos aquele projeto de vizinhança solidária e uma tutora desse projeto que integra um grupo de WhatsApp ela trouxe a informação de um pai e um filho uma criança que inclusive são venezuelanos eles são imigrantes estariam no semáforo em situação de vulnerabilidade os policiais se deslocaram até lá o subtenente Bonelli era encarregado da equipe e sensibilizados com aquela situação com a criança o policial imagina perguntou para a criança se estava com fome a criança falou que estava com fome pegou o pai a criança levou até aquele estabelecimento uma lanchonete que tem ali a criança foi alimentada o dono da lanchonete também se sensibilizou deu uma blusa para a criança a criança estava com frio e essa família já retornou eles estão morando em Potirendaba e eles já foram encaminhados para assistência social lá do município de Potirendaba a prefeita Gi Franzotti nossa amiga já está dando toda assistência para que essa família saia dessa situação aliás a gente tem muita gente nessa situação aliás muitos estrangeiros também que vieram de outros países que está com a situação econômica bastante complicada nós temos vários imigrantes venezuelanos e bolivianos aqui em Rio Preto e também na região sabe que aqui é uma região onde as pessoas são muito altruíças as pessoas gostam de ajudar e essas pessoas lógico tem que ser encaminhadas aos seus empregos tem que se pensar na questão uma vida digna aqui trabalhando para que possa ter o seu sustento e ser feliz aqui na nossa região aliás a gente quer pedir para todos os desempregadores tem muita gente de repente há um preconceito em cima a pessoa não é daqui não sei quem é eu sei existe esse receio mas tem que dar oportunidade para essas pessoas muitas que vieram aqui para lutar com a vida exatamente porque essa questão da segurança no caso a segurança alimentar as pessoas terem satisfeitas as suas necessidades básicas impactam diretamente também na questão de segurança naquele desespero imagine o que passa na cabeça desse pai e infelizmente ele pode até cair no mundo do crime por conta também dessa necessidade é um dos indicadores que levam também a violência e a criminalidade bom para encerrar em uma semana 16 pessoas procuradas pela justiça foram capturadas qual o tipo de ocorrência aliás já são 18 então no período que nós estamos preparando o programa já foram presos mais dois são 18 presos aí nesses últimos dias é importante dizer que a polícia militar tem trabalhado fortemente e tem alguns dados interessantes dessas pessoas presas 10 eram reincidentes já são contumazes agentes aí do crime mas a polícia militar mesmo assim está aí presente diante até dessas dificuldades que nós encontramos na legislação penal é importante dizer também Sandro que como alento a sociedade nessa semana vai ser pautado na Câmara dos Deputados aquele projeto que põe fim às saídas temporárias foi aprovado no Senado Federal o nosso secretário de Segurança Guilherme Derritte inclusive se exonerou voluntariamente do cargo de secretário porque ele é o relator desse projeto na Câmara Federal que já foi aprovado no Senado e nós estamos com uma expectativa muito grande para que esse benefício que na verdade no nosso entendimento leva a impunidade acabe por vez aqui na nossa sociedade brasileira tá certo Coronel muito obrigado pela sua participação aqui até a próxima terça-feira que agradeço minha melhor continência toda a população e os policiais militares muito obrigado tá certo até a semana que vem a gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto você ligadinho com a gente ligadinha muito obrigado viu o Criançada também que tá junto aqui com o tio Sandro Pires olha em Presidente Prudente um homem de 35 anos foi preso em flagrante por usar uma faca e uma tesoura para ameaçar a mulher vamos abrir a nossa janela da notícia está aí Jéssica Tábuas que vai contar essa história lamentável né Jéssica como é que teve desfecho esse caso Oi Sandro bom dia pra você bom dia pra todo mundo olha essa mulher né do homem de 35 anos disse pra polícia que o marido é usuário de drogas e teria passado o fim de semana todo em Presidente Prudente consumindo droga aparentemente a princípio cocaína então por conta disso ele teria ficado transtornado cansada dessa situação essa mulher fez o que durante o fim de semana Sandro pegou os dois filhos do casal uma adolescente de 15 anos e uma menina de 4 anos de idade e foi pra casa da mãe dela só que no finzinho do fim de semana ela retornou pra casa onde mora até porque no dia seguinte tinha a rotina das crianças as crianças iriam pra escola mas durante aquela noite o marido não dormiu e não deixou ninguém dormir ele teria ficado perambulando pela casa a noite inteira teria até Sandro andado pelo telhado da residência viu com isso no dia seguinte ou seja ontem essa mulher novamente cansada dessa situação exausta dessa situação falou então pro marido ir embora de casa ele ficou nervoso lembrando que estava sob o efeito de drogas pegou então uma faca e uma tesoura e partiu pra cima da mulher ameaçando de morte nesse momento a filha da mulher uma filha de outro relacionamento também uma adolescente entrou no meio dessa briga pra evitar que esse homem conseguisse agredir a mãe com isso a vítima Sandro ainda conseguiu fugir ali pra fora de casa chamou a polícia a polícia esteve no local e já chegando ali encontrou o homem sentado tranquilamente no sofá da casa do lado da tesoura e da faca ele foi levado então pra delegacia mas lá ele ainda negou toda essa história disse que não teria ameaçado a mulher e que na verdade os dois são usuários de drogas e eles teriam se embrigado por conta dos entorpecentes mas nada mais que isso mas não teve jeito né Sandro como tinha testemunha ali no local inclusive a filha dessa mulher esse homem foi preso em flagrante a prisão dele já foi convertida em preventiva agora ele segue a disposição da justiça e essa mulher já entrou com uma medida protetiva contra ele meu Deus do céu que absurdo né e a justiça é preparada os policiais aí que atenderam a ocorrência pra saber realmente se o cara tava ou não falando a verdade né mas você viu contando até uma ali pra tentar se safar né da punição da justiça absurda o que a droga tá fazendo com a nossa sociedade e esse é um caso que chega ao conhecimento da polícia chega ao conhecimento da justiça quantos outros acontecem ameaças agressões né abusos por conta da droga e a gente nem fica sabendo infelizmente né esse daí é um mal que tem que ser combatido com bastante força por parte da justiça muito obrigado Jéssica a qualquer momento você volta aqui tá bom olha eu não vou mostrar nenhuma mensagem agora viu Carla me revoltei me revoltei não vou mostrar nenhuma mensagem vou mostrar duas três quatro cinco seis vamos lá muitas mensagens não uma porque o povo merece o povo merece aparecer aqui no primeiro impacto Maíra de Florian a carga quase que caiu da cadeira achou que eu tava revoltado aqui bom dia Sandro queria que você mandasse parabéns pro meu querido Neto Matheus de Mirassol toca o berrante sabe tocar berrante quem sabe aí Renatão ou Luizinho ó Neia de Birigui boa tarde Sandro gosto muito do seu programa esse é o Guilherme ele disse que o primeiro impacto interior é top ó e é palmeire rapaz céu é dos nossos valeu Neia Marisa de Oswaldo Cruz eu tô de cara com o que tá acontecendo com esses homens matando as mulheres batendo nas mulheres homem entre aspas né porque homem que é homem não faz isso com certeza tem que respeitar tem que valorizar a mulher né absurdo isso vamos lá próxima e se não respeitar tem que ter punição bota o sujeito lá na cadeia Luiz Guilherme de Panorama boa tarde Sandro sempre que chove alaga a rua e o quintal de casa ninguém toma uma providência conta aí qual é a rua Luiz Guilherme que eu vou cobrar autoridade atenção ó Panorama tá tendo problema aí ó ó a água aqui rapaz o céu virou uma represa meu Deus do céu valeu obrigado Luiz meio dia 24 minutos em instantes uma loja que vende alimentos e artigos para casa pegou fogo hoje pela manhã em São José do Rio Preto nós temos a imagem ali dá pra ver ainda a fumaça né é o segundo caso em dois dias de incêndio em estabelecimentos né ontem a gente falou de uma de uma oficina mecânica que pegou fogo aqui em Rio Preto no domingo né daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes pra vocês meio dia 27 minutos estamos de volta com o primeiro Impacto Interior vem vem porque a notícia está no ar aqui no SBT uma loja que vende artigos né pra casa alimentos pegou fogo hoje pela manhã em São José do Rio Preto o corpo de bombeiros foi acionado por empresas vizinhas que viram fumaça saindo do local foi preciso arrombar a porta pra ter acesso ao interior do imóvel 13 homens 6 viaturas do corpo de bombeiros foram utilizados aí pra controlar as chamas e segundo a corporação o fogo foi rapidamente controlado prédios que ficam ao lado não foram atingidos e ainda não se sabe o que teria provocado o incêndio nós conversamos com o tenente Marcos Aurélio Gasparotti vamos ver não sabemos ainda não sabemos ainda o que aconteceu se foi alguma alguma falha elétrica alguma coisa né nós chegamos como eu falei nós chegamos estava tudo escuro difícil visibilidade né e nós fomos com muita cautela aí mantendo a segurança da nossa equipe apagando o incêndio e agora sim que nós conseguimos apagar todo o incêndio começamos a fase de rescaldo e depois que nós abrimos as portas as janelas laterais melhorou demais a visibilidade aí nós conseguimos saber 100% que não tinha mais foco de incêndio graças a Deus estava fechado e não tinha nenhuma vítima no local agora agora lógico tem que saber qual o motivo desse fogo né essa loja que fica às margens da rodovia Washington Luiz próximo da Vila Toninho aqui em São José do Rio Preto mas sem danos maiores né tem que averiguar o que realmente aconteceu e olha agora a gente vai trazer uma prestação de serviço aqui no primeiro impacto vai até sexta-feira em todo o país o mutirão de reabilitação profissional realizado pelo INSS o Lucas Piccolo está ao vivo com a nossa né nossa equipe toda aí para trazer mais detalhes para a gente Lucas boa tarde os segurados precisam fazer algum agendamento para esse serviço qual o objetivo hein boa tarde boa tarde boa tarde para você Sandro boa tarde a todos que nos acompanham não Sandro esses assegurados não precisam fazer nenhum tipo de agendamento até porque são 37 mil deles e eles já estão na fila para conseguir essa realocação profissional esse mutirão vai oferecer aí 4.700 cerca de 4.700 vagas em todo o país aqui no nosso estado de São Paulo são 480 vagas mutirão começou ontem dia 11 de março vai até a próxima sexta-feira dia 15 então ao longo dessa segunda semana aí do mês de março como é que funciona esse programa profissionais do INSS entrarão em contato com esses 37 mil assegurados eles passarão por uma avaliação inicial e serão contemplados serão beneficiados com essas vagas os profissionais que estejam afastados por incapacidade temporária por conta de algum acidente ou de alguma doença esses profissionais esses cidadãos irão passar por uma perícia médica passarão ali por serviços terapêuticos psicológicos passarão também ali por profissionais que são assistentes sociais para conseguir fazer todo esse trabalho de perícia médica e aí vão identificar se esses profissionais que estão afastados já podem retornar ao mercado de trabalho exercendo a função que eles já exerciam antes dessa invalidez caso isso seja comprovado esse profissional já volta ao mercado de trabalho se ele não conseguir se foi identificado que esse profissional não consegue retornar a mesma função ele vai passar ali por vários serviços vários cursos profissionalizantes para que ele consiga mesmo com essa limitação retornar ao mercado de trabalho por meio de outra vaga outros setores de empresas espalhadas pelo estado de São Paulo e pelo Brasil afora caso seja identificado que por conta dessa incapacidade o profissional não consiga de jeito nenhum retornar ao mercado de trabalho aí o INSS vai ceder a esse cidadão a aposentadoria por invalidez então são várias etapas vários processos desse mutirão realizado pelo INSS para conseguir preencher essa cerca de 4.700 vagas aqueles que tem interesse que estão nos acompanhando quer mais detalhes sobre esse mutirão podem acessar aí o site do INSS que é o meu.inss.gov.br está passando aqui embaixo na tela Sandro tá ok a gente vai ficar acompanhando todo esse processo aí tá bom muito obrigado Lucas pelas suas informações vem aqui eu tenho um recadinho para você olha você que mora em Arassatuba atenção você que mora em Arassatuba ou Birigui está prestes a conquistar a casa dos seus sonhos com a TECOL a oportunidade é agora casas equipadas com suíte quintal garagem área de serviço e terreno de 140 metros quadrados estão esperando por você não deixe escapar esta chance única condições especiais com parcelas a partir de R$ 299 mensais e carência de seis meses para começar a pagar isso mesmo você não ouviu errado começa a pagar somente daqui seis meses mas atenção são as últimas casas com essa condição as últimas 10 unidades disponíveis pegue agora o seu celular e digite aí no seu buscador de internet casas TECOL é isso mesmo facinho e acesse o site que vai aparecer em primeiro lugar e se cadastre correndo saia do aluguel e more perto dos principais pontos da cidade compre sua casa TECOL em Aracatuba ou Birigui para você que possui renda famigar a partir de R$ 1.600 e possui filho entre em contato agora não perca a oportunidade de realizar o sonho da casa própria casas é com a TECOL entre em contato através do WhatsApp 11 4003 1093 vou repetir 11 4003 1093 TECOL ó vamos lá tem mais mensagem tem mensagem do pessoal de casa vamos lá não vou mais brincar com você não viu Carlos ela tem um infarto aí pensou que o apresentador estava revoltado ia sair do ar eu já vi apresentador sair do ar você já viu já viu apresentador falou tchau e ó fui vamos lá Sidney de Aracatuba bom dia Sandro Pires sempre assistindo seu programa valeu Sidney grande abraço meu irmão Luciana de Oswaldo Cruz bom dia essa é a minha mãe Maria ela não perde seu programa e tem vontade de te conhecer manda um beijo pra ela ô Dona Maria um beijo pra senhora enorme muito obrigado viu Luciana Luciana Oswaldo Cruz fica um pouquinho um tempinho daqui se der uma passadinha por aqui ou se eu for pra ir vamos marcar um encontro com a Dona Maria pra gente tomar um café bater uma prosa tá bom Dona Maria tem mais mensagem aqui Sérgio de Rio Preto bom dia Sandro Pires precisamos de uma lombada na rua professora Lúcia Maria Gali no Jardim Santo Antônio porque os carros sobem correndo é perigo criança na rua atenção departamento de trânsito nossa equipe vai mandar aqui rua professora Lúcia Maria Gali precisando aí de uma lombada segundo o morador é sempre muito importante também né trazer essa segurança e antes de dar da lombada tá aqui eu vou pedir pros motoristas ó vamos maneirar aí vamos andar com tranquilidade tem criança aí pode atropelar acontecer um acidente né valeu meu irmão valeu Sérgio a gente vai ficar de olho nesse caso vamos mandar aqui pro departamento responsável meio dia 35 minutos a nossa tarde vai vai seguindo o primeiro impacto interior em novo horário pra desespero da concorrência estamos no ar desde as 11h30 da manhã a gente antecipa a notícia e gruda em você e você gruda na gente tá bom atenção Rio Pretenso daqui a pouquinho nós vamos falar de saúde Secretaria de Saúde de Rio Preto retoma a partir de hoje o mutirão noturno saiba quais são os atendimentos disponíveis pra quem não tem tempo durante o dia até já meio dia 38 minutos a notícia que não para aqui no SBT uma bebê de apenas um ano foi internada em estado grave com suspeita de ingestão de crack em São José do Rio Preto vamos chamar a Larissa Cruz que está aqui na nossa janela da notícia trazer essa informação triste né Larissa como que aconteceu o que poderia ter acontecido Sandro realmente é um caso muito triste que chama a atenção olha segundo o boletim de ocorrência a genitora aí dessa criança foi quem levou ela até o pronto atendimento ela levou a menina pra UPA Santo Antônio de lá no momento em que essa criança foi passar por atendimento a mãe simplesmente desapareceu a criança de apenas um ano de idade foi transferida para a UTI da Santa Casa de São José do Rio Preto com a suspeita como você disse de ter ingerido crack agora neste momento a situação da criança é estável ela segue internada na Santa Casa mas o estado de saúde dela segundo o hospital é estável ela está sendo acompanhada neste momento pelo padrinho é que a mãe foi identificada e foi localizada essa mulher seria usuária de droga e também teria envolvimento ali com o tráfico de droga segundo o boletim de ocorrência essa mãe vai responder aí né pelo que aconteceu a polícia está tentando entender como essa criança de apenas um ano teria ingerido aí essa droga como eu disse a situação dela né o estado de saúde dela é estável ela passou por atendimento ela reagiu bem aos tratamentos ali feito pelos médicos e a expectativa é de que ela melhore aí que ela fique bem e estável claro como eu disse esse caso continua sendo investigado pela polícia Sandro é porque ao que tudo indica ela pode ter ingerido crack até pela mãe estar nessas condições mas pode ter sido uma outra substância mas na dúvida vamos cuidar da criança e todo o atendimento que o que importa nesse momento é realmente a estabilização da saúde dela mas lamentável e o crack a gente sabe que até no adulto traz males irreparáveis imagina numa criança tomara aí que não tenha nenhuma sequela e não seja nada de mais grave mas a gente continua acompanhando criancinha de apenas um ano gente olha só o que a droga está fazendo com a nossa sociedade lamentável até mãe deixando de cuidar do próprio filho muito obrigado Larissa pelas suas informações vamos falar de dengue agora duas cidades da região de Rio Preto confirmaram mortes por causa da dengue em Irapuã a vítima foi um homem de 49 anos que era diabético Itajobi também registrou uma morte mas o perfil da vítima não foi divulgado na região de Rio Preto já são seis mortes por dengue dois casos em Votuporanga um em Paris e um em Olímpia além das mortes de Irapuã e Itajubi em todo o estado já são quase 190 mil casos de dengue com 58 mortes e cada um fazendo a sua parte tomando cuidado aí devido para evitar o acúmulo de água e os criadores que deixam o bichinho aí dançando de felicidade e para a gente uma tristeza muito grande porque é uma doença que pode matar e olha a Secretaria de Saúde de Rio Preto retoma a partir de hoje o mutirão noturno a Joyce está voltando aqui no programa para explicar certinho para a gente quais são os exames que serão feitos e os horários de atendimento portanto você que mora aqui em São José do Rio Preto fique mais atento ainda Joyce é isso mesmo Sandro ao todo a cidade de São José do Rio Preto conta com 29 unidades básicas de saúde que vão participar ao longo do mês desse mutirão pelo menos todos os dias vão ter ali uma ou duas unidades abertas para atender a população a gente está no Março Lilás né então o pessoal está focando um pouquinho nessa questão das mulheres fazerem exame de Papa Nicolau mas outros exames homens crianças também podem sim buscar atendimento nesse horário estendido nas unidades básicas de saúde eu vou conversar com a Paula assessora especial aqui da Secretaria de Saúde Paula quais atendimentos então vão ser oferecidos à população nesses horários estendidos boa tarde boa tarde essa é uma estratégia de todas as unidades básicas de saúde vão estar oferecendo tudo o que eles oferecem praticamente durante o dia nós vamos oferecer à noite pensando na população que trabalha população que às vezes tem dificuldade de acesso aquela mãe que às vezes não consegue levar o filho para vacinar ou fazer alguns exames a gestante também que não consegue talvez fazer alguns exames alguma consulta como você bem disse é o mês do março lilás é o mês do combate ao câncer de colo de útero que é o segundo câncer que mais mata as mulheres então nós estaremos fazendo a coleta de papanicolau e para isso tem alguns cuidados básicos que a mulher tem que ter é não ter relação sexual nas últimas 48 horas evitar duchinha espermicidas mas não precisa depilar pode procurar unidade básica independente de agendamento ah eu não agendei esqueci mas lembrou de ir lá vá fazer leva um documento com foto pode ser digital também estaremos fazendo pedido de mamografia que é o câncer que mais mata as mulheres é o câncer de mama mamografia é um preventivo estaremos fazendo exames como hepatite B hepatite C HIV sífilis consultas em gerais atendimentos todas as vacinas a gente tem vacina de HPV principalmente pensando no câncer de colo enfim a gente tem a vacina HPV para adolescentes de crianças de 9 a 14 anos pessoas que sofreram qualquer tipo de abuso ou doenças imunossupressoras como HIV enfim praticamente todo atendimento que a gente tem durante o dia a gente está oferecendo à noite e lembrando que a população não precisa ser adstrita morar naquele território se ela trabalha ali ou um pai mora ali ou ela estiver passando ali perto e ver que realmente aquela unidade está aberta pode parar procurar atendimento evitar principalmente de procurar as UPAs as UPAs é para atendimentos mais graves politraumatizados pacientes que realmente precisam do atendimento mais graves então as unidades básicas todos os dias haverá pelo menos uma unidade de atendimento noturno até o final do mês e a gente espera até o final do ano a gente disponibilizar esses atendimentos lembrando que nós temos também a telemedicina que funciona das 7 da manhã às 17 para agendamento os médicos ficam até às 22 aqui mas para agendar até às 17 horas liguem agendem os seus atendimentos até de domingo a gente tem atendimento e feriados tá certo Paula obrigada pelas informações então as unidades que estarão abertas hoje UBS Central Americano e Chimite e para você que às vezes quer saber mas hoje eu não posso eu quero ir amanhã qual unidade vai estar aberta é só acessar o nosso portal sbtinterior.com lá você tem a lista completa de todo mês e os horários também dessas unidades básicas de saúde Sandro com certeza tem que ir hoje né o mutirão noturno foi retomado ontem mas segue hoje é importante porque tem muita gente que durante o dia tá numa correria e aí acaba se esquecendo esquecendo de si mesmo deixando aí exames para trás é importante fazer tudo certinho né o sistema é importante aberto à noite também muito obrigado Joyce pelas suas informações vamos seguindo agora com o WhatsApp vamos você que está chegando aí na sala agora tá aí trocando uma ideia com o tio com a mãe tá aí não desligue da TV não permaneça aqui com a gente tá bom tem mensagem do pessoal de casa vamos lá Valde Valentim Gentil Oi Sandro manda um abraço pra Valentim Gentil moro aqui há 11 anos vim de Pernambuco um abraço a todos os pernambucanos todos os nordestinos que moram aqui na região muito obrigado Val tá lá tá assistindo tirou foto na frente da TV é desse jeito que eu gosto Elisângela de Aracatuba boa tarde Sandro Pires essa é Alice mandando um beijo pra você nós amamos seu programa falar o que de uma uma belezura dessa olha só que fofa parabéns viu Elisângela Lucas de Santa Fé do Sul bom dia gostaria de agradecer pela minha família minha base sem ela não seria nada beijo a todos aí valeu obrigado ó o pessoal tá participando com a gente através do WhatsApp mas eu também tenho a minha rede social o pessoal pode entrar lá prometo que eu vou fazer mais postagens né vou fazer mais postagens Sandro Pires da TV arroba Sandro Pires da TV lá no Instagram entre lá manda um oi que eu retribuo curto ali suas postagens vamos lá vamos seguindo meio dia 47 minutos em instantes governo lança aplicativo de apoio às mulheres vítimas de violência daqui a pouquinho você vai saber como é que funciona quais são os serviços disponíveis através desse aplicativo até já estamos de volta com o primeiro Impacto Interior agora 10 minutos para uma da tarde vem junto comigo porque tem muita informação ainda aqui no SBT Interior um homem foi preso ontem suspeito de participação em um roubo ocorrido em Rio Preto em agosto do ano passado a prisão foi realizada pela DEIC que investiga o caso na época uma mulher foi abordada dentro do carro dela por três criminosos que anunciaram o assalto e mandaram que a vítima fosse para o banco do passageiro os bandidos começaram a rodar por vários bairros da cidade e pararam em um serve-festas onde compraram bebidas alcoólicas com o cartão de crédito da vítima que era mantida em poder desse trio a mulher foi abandonada horas depois na zona norte de Rio Preto e teve um prejuízo além do terror que viveu de mais de 750 reais o suspeito foi encontrado no jardim Veneza com algumas porções de cocaína embaladas e prontas para venda e foi levado para a DEIC onde foi preso em flagrante por tráfico de drogas e foi cumprido o mandado de prisão preventiva pelo roubo as investigações continuam para prender os demais envolvidos neste crime tem que dar uma espremida no sujeito para entregar os outros aí poxa vida imagina aí o trauma para essa pessoa além do prejuízo mas o trauma de ficar em poder desses três sem saber o que poderia acontecer olha quase 15 mil ocorrências de violência contra a mulher foram registradas em janeiro no interior do estado e no mês em que se comemora o dia internacional delas o governo lançou uma nova ferramenta muito importante o rafael rodrigues vai falar agora com a gente ao vivo mais uma vez para trazer todos os detalhes boa tarde agora né rafa exatamente sandro muito boa tarde de volta agora para falar sobre o aplicativo sp mulher que foi lançado pelo governo do estado uma iniciativa inédita para que as mulheres tenham acesso a diversos serviços principalmente para proteção às vítimas de violência doméstica e familiar essa plataforma já está disponível basta baixar no seu celular ele sendo android entre lá na loja do google play digite aplicativo sp mulher e se for sistema operacional da apple é só entrar na loja lá do do ios né no apple play store e também procurar o app sp mulher para utilizar o aplicativo sandro a mulher ela deve ter um cadastro no gov.br é o mesmo cadastro a mesma senha o cpf que você vai utilizar para acessar o aplicativo dentre todas as novidades a mais importante sandro é o acesso ao boletim de ocorrência online pelo próprio aplicativo as mulheres aí que são vítimas de violência doméstica e também já pediram medida protetiva através do cadastro do gov.br eles já vão ter o acesso completo a todos os dados dessa mulher e aí podem ajudá-la com maior celeridade é mais uma forma de tentar ajudar as mulheres que estão sofrendo nas mãos dos seus agressores agora Rafa já aproveitando que você está aqui com a gente além desse app o governo de São Paulo também anunciou o pagamento de um auxílio aluguel de 500 reais para mulheres vítimas de violência explica para a gente como é que funciona isso exatamente Sandro essas mulheres elas têm um direito agora a um auxílio aluguel praticamente um auxílio moradia de até 500 reais desde que essa mulher seja vítima de violência doméstica e esteja em situação de vulnerabilidade ou seja atendida por uma medida protetiva lembrando o pessoal de casa que a medida protetiva é quando a pessoa que vive o companheiro o parceiro dessa mulher ele fica impedido de se aproximar dessa mulher por conta de já responder por violência doméstica é um procedimento jurídico quando a mulher faz um boletim de ocorrência contra esse homem e que ele fica impedido de chegar próximo da vítima muitas mulheres acabam tendo que deixar a própria casa para procurar um lugar seguro e até não é recomendado pelos especialistas em segurança que não divulguem esse endereço divulguem apenas para pessoas de confiança do círculo familiar próximo para que mantenha esse sigilo para que o agressor não consiga chegar até essa vítima então lembrando para as mulheres que fazem parte infelizmente desse grupo vítimas de violência doméstica situação de vulnerabilidade social ou atendidas por medidas protetivas elas têm direito a esse auxílio de 500 reais o auxílio aluguel é só entrar em contato com a assistência social da sua cidade e pedir as recomendações para que o auxílio seja recebido todo apoio é bem-vindo realmente eu acho que é responsabilidade das autoridades darem esse apoio esse suporte para as mulheres que estão sendo vítimas ou foram vítimas de violência doméstica para retomarem as suas vidas muito obrigado Rafa pelas suas informações a gente vai dando sequência aqui vamos dar uma olhada como é que está o tempo aqui em São José do Rio Preto essas são imagens ao vivo nesse momento 31 graus céu aberto com nuvens mais céu aberto muito sol muito calor nós estamos aqui no bairro Santos Dumont bem próximo da avenida de Bassite e do aeroporto estamos aqui no meio estamos aqui olhando aí para o céu igual você daqui de São José do Rio Preto e da região por que eu pedi para mostrar como é que está o tempo aqui em São José do Rio Preto porque ó é como diz o ditado aí quem avisa amigo é presta atenção nos próximos dias a temperatura deve aumentar ainda mais já está fervendo parece que a gente está numa sauna não é verdade? a temperatura deve aumentar deve chegar uma onda de calor então prepara o ventilador prepara aí o ar-condicionado a gente ouviu um climatologista para saber como é que vai ser esse finalzinho de verão roda aí para a gente nós estamos no início de mais uma onda de calor a última onda de calor desse verão e nos próximos dias essa onda de calor deve atuar em todo o interior de São Paulo Presidente Prudente Arassatuba São José de Rio Preto toda a região oeste noroeste do estado sudoeste vai sofrer muito com essa onda de calor e o grande causador é o El Ninho que apesar de estar perdendo força ainda continua atuante e com grande força no interior do estado nós passaremos mais uma onda de calor se inicia agora e vai até o final de semana domingo até segunda feira no máximo mas não devemos bater recorde de temperatura em nenhuma das regiões do interior do estado de São Paulo nem na região noroeste nem na região oeste não devemos bater recorde de temperatura mas as temperaturas deverão ficar próximas a 37 38 graus nesse período é aquele calorzão que a gente já está acostumado mas aqui a gente reclama bastante falando nisso um abraço para todos os vendedores de picolés todas as sorveterias o pessoal que trabalha com água vai se preparando porque a demanda vai aumentar o pessoal que trabalha com açaí na nossa região vamos com algumas mensagens antes da gente passar a bola aqui para para a mira no SPT e você cadê a mensagem desapareceu sumiu você viu quer ver Sandro Pisa é mágico sumiu voltou Sueli de Severinha boa tarde moram na avenida Emílio Veloso no bairro Jardim Vitória a rua está cheia de buraco cheia de mato e precisa de tartaruga pois tem crianças e os veículos não respeitam atenção pessoal aí de Severine cadê os vereadores nessa hora eles desaparecem vai lá vai lá ver os problemas será que ninguém roda pelo bairro é tem que ir lá fazer comunicado pedir para a prefeitura para executar ver qual é a necessidade da população obrigado Sueli Nat de Penápolis boa tarde Sandro estamos ligadinhos no seu programa eu e minha mãe não perdemos nenhum dia obrigado família Miria de Rio Preto oi Sandro boa tarde a Agatha está ligada no seu programa ô Agatha olha que linda que fofa obrigado por você estar aqui com a gente viu tio Sandro agradece Marluce de Rio Preto boa tarde Sandro Pires gosto muito do seu programa eu e minha irmã assistimos todos os dias moram no bairro Eldorado sofrendo com o calor então se segura aí porque já vem mais tem mais mensagem aí Nelson de Pereira Barreto oi Sandro boa tarde aqui em casa somos seus fãs curtimos seu programa todos os dias no horário do almoço ô Nelson gratidão viu muito obrigado a todas as famílias de toda a região por onde a gente vai o pessoal fala poxa estou assistindo estou gostando que bom coração para vocês viu obrigado é isso daí que motiva a gente dar sequência no nosso trabalho uma da tarde acabou vou almoçar está chegando ela tudo bom Mira como é que você está tudo bem tudo ótimo melhorou a voz 100% opa amém é 100 não mais 90 estou já está dando já está bom demais e hoje veio colorida você viu ajustou que que é a cigana leu o seu destino é verdade hoje eu vou ler o destino aqui das pessoas eu não mas o Yuri vai falar dos signos já já viu maravilha bom trabalho SPC e você com a Mira eu volto amanhã 11 e meia da manhã não perco o horário está tudo mudando você fica de olho e é para você ficar junto com a gente né Sandro com certeza tchau gente até amanhã